porque aqui na minha rua todo mundo corre sem camisa branco corre sem camisa aqui mas se meu namorado estiver correndo aqui sem camisa, com o black dele ele vai ser o primeiro alguém vai chamar a polícia pra ele bem-vindos ao albergue, eu sou a Lidy eu sou a Edilane e esse é o albergue no teatro e hoje nós vamos fazer uma entrevista especial com a atriz Milena Lopes George, João Marielle Agatha, há anos acontece a morte por conta da cor da pele e por que a gente tem que esperar o George lá dos Estados Unidos morrer pra gente conseguir militar aqui, sendo que sempre aconteceu conosco? Eu também não sei porque as pessoas esperam alguém morrer inclusive eu falei isso ontem no meu Instagram por que que vocês estão comovidos agora? se preto morre aqui todo dia e toda hora eu não fico nem um pouquinho comovida com essas pessoas postando foto ai, vidas pretas importam ele falou que a gente tem complexo de vira-lata então tudo que acontece lá fora a gente quer comprar então a pessoa fez a manifestação lá fora ah, então vamos fazer a manifestação aqui só que é muito estranho pensar que a gente viu não viu não foi filmado igual aconteceu com o George mas a gente viu um menino ser morto dentro de casa com setenta e poucos semanas atrás e por que que não chocou? por que que ninguém foi às ruas? o vírus continua aí sabe? a gente falou assim ah, não pode ir pras ruas por conta do vírus a gente não tem cura dele eu fico me perguntando a mesma coisa a mesma coisa e eu não sei por que que as pessoas esperam isso acontecer isso ser televisionado lá fora começar a se mover pra chegar aqui eu acho que é uma hipocrisia na verdade é uma onda, sabe? que ai, não, então vamos se estão falando, então vamos falar também mas será que realmente importa? hoje mesmo eu publiquei no meu Instagram uma menina eu não sei se vocês chegaram a ver uma menina negra uma moça é artista também ela é dançarina e ela postou algumas coisas que aconteceu num trabalho dela com o MC Livinho ele tratando ela com o maior desrespeito super racista e ele foi a pessoa que ontem postou o Vidas Negras Importa uma fotinho preta então tipo eu vejo muitos no meu Instagram que postaram uma fotinha preta só que assim não se relacionam com pessoas pretas sabe? não curte pessoas pretas não seguem pessoas pretas não discute quantos pretos tem aqui nesse lugar que eu tô não corta a fala racista do amiguinho ou do familiar enfim e essa fotinha não vai me salvar não vai salvar o povo que morreu Vidas Pretas Importam beleza eu sempre soube que o meu povo importa pra ser bem sincera assim eu acordei num dia péssimo péssimo eu acordei super ansiosa acordei chorando revoltada e inclusive me emociona eu vi esse vídeo dessa menina e tipo mexeu muito comigo o cara colocando coisa no cabelo dela enfim o William e ela e eu fico pensando num set de trezentas pessoas ninguém fez nada pra ajudar essa menina então eu fico pensando se fosse eu e você vai ficar quieta porque são trezentos brancos rindo de você que vai te chamar de louca que enfim e aí ela postou e aí ela tá sendo atacada pessoas tão lá indo xingar ela então tipo eu não sei assim às vezes eu também não tenho a resposta e aí hoje foi um desses dias que eu acordei mal chorando na cama e falei bom eu tenho uma entrevista eu vou me arrumar vou colocar minha camisa que eu amo o africano eu vou arrumar meu cabelo eu vou me sentir bonita porque eu sou uma professora tem pessoas que me escutam então tipo tentar fazer o que me move então eu fiquei pensando eu tenho crianças que eu tenho que eu falo muito com elas eu tenho alunos eu coloco essa pauta nas minhas aulas na minha vida então eu falei não pera eu sou importante sim e eu não vou ficar aqui chorando e eu vou falar com elas e de alguma forma isso tá sendo importante pra mim e pra quem assistir a colonização do Brasil foi de uma forma muito castrativa né toda colonização é por si só mas a do Brasil foi feita pra que a gente se sentisse sempre menor do que os outros não a maior parte mas grande parte das populações colonizadas não foram pra exploração mas pra povoamento e a gente foi pra exploração então tudo da gente era exclusivamente pra ser exportado então o ouro o trabalho o indígena que era considerado preguiçoso enfim essas pessoas não foram valorizadas e quando teve os negros os navios negreiros trazendo os negros pra cá era uma mercadoria que não era que tinha preço mas não tinha valor e a gente foi se acostumando a isso e é uma luta diária ontem né até minha pergunta próxima tem a ver com isso que foi né Blackout Tuesday que foi um movimento que rolou ontem e depois coincidência ou não eu vi um relato um post da Elza Soares ela postou assim que ela entende o movimento mas ela discorda porque pra ela não tem que ter um blackout de nada tem que ter né e ela falou que tal se a gente colocasse cada um de nós a foto de uma pessoa negra importante pra gente ou do nosso ciclo ou famoso ou não então eu queria saber de você se você também concorda com isso da Elza Soares que ela postou algumas pessoas compartilharam minha foto também no meu Instagram ontem um amigo meu veio me perguntar também o que você acha você acha que eu deveria postar as suas fotos eu fico pensando precisa chegar nisso pra eu falar do meu amigo preto sabe digamos assim não estou comovida com pessoas brancas compartilhando minha foto dizendo que eu importo assim eu falei legal tá curti mas não que eu ai eu sou coração dura porque chega uma hora que a gente tá tão cansado eu entendo que esses micro esses micros importa e que o macro acontecer mas é só isso que você pode fazer postar foto dizendo que eu importo tem uma coisa de tipo eu sou uma mulher preta sim mas eu sou clara é né não sou tão retinta meu nariz é pequeno minha boca pequena eu tenho uma condições boa é classe média não sei mas assim sou afetada sou mas por exemplo meu namorado ele é muito mais afetado do que eu ele tem outra classe ele é muito mais escuro ele é preto retinto então tipo é legal mostrar minha foto bonitinha lá ai linda arrasa no instagram a Milena artista sabe anda toda bonitinha beleza então sabe você se importa mesmo com o preto fodido que tá que não anda estiloso uma vez meu amigo falou assim ai Milena sabe porque os brancos gostam tanto de você porque você pra eles você é uma quase não negra sabe tipo isso você é clara você e isso é real assim eu comecei a entender isso depois porque porque você é xeroz você viaja você anda com roupa dadida você faz parte deles você pode entrar no meio deles agora eu não esse meu amigo é mais preto retinto e eu moro num bairro digamos nobre assim na Pompeia aqui em São Paulo e uma vez meu amigo veio me visitar ele desceu no ponto que é tipo assim dois quarteirões daqui e nesse um quarteirão até chegar na minha casa a polícia parou ele porque uma mulher chamou a polícia pra ele e aí ele passou a maior vergonha a maior humilhação e aí eu desci pra encontrar ele tava chorando e eu não entendi nada entendi tipo ele é um homem preto retinto que não anda estilosinho que veio lá do jardim imperialto escuro não pode andar aqui porque a polícia vai parar ele aqui sabe meu namorado se ele andar aqui sozinho eu tenho medo do que pode acontecer com ele porque aqui na minha rua todo mundo corre sem camisa branco corre sem camisa aqui mas se meu namorado estiver correndo aqui sem camisa com o black dele ele vai ser o primeiro alguém vai ser alguém vai chamar a polícia pra ele eu tenho que entender tudo isso também sabe onde eu moro qual é a minha classe qual é o meu tom porque não que eu não sofra porque eu já sofri muito também mas são níveis né eu acredito que são graus diferentes eu queria fazer uma última pergunta e vai ser muito focado nessa área do racismo mesmo porque eu acho que as pessoas não tem como cansar desse assunto enquanto a gente não nivelar sabe não tiver realmente igual se a gente não tiver igual todo mundo tipo branco e preto ganhando o mesmo salário branco e preto pra ele entrar no mesmo lugar a gente tem que ficar falando disso sempre até as pessoas entenderem então a minha pergunta é como o branco pode fazer pra ajudar o racismo a diminuir por exemplo eu sou uma branca então assim tenha mais pessoas pretas na sua empresa ouça músicas de pretos entende que muita coisa que hoje é branco não é do branco sabe ele foi transformado ele foi radicalizado procurar estudar então mais do que às vezes estudar entende um pouco a história e de tipo não eu não devo me odiar mas assim se sinta culpado de alguma forma por não mudar isso ou por não estar fazendo algo por não estar fazendo nada sabe eu tenho algumas amigas que falam eu entendo o seu ódio quando você fala que odeia branco e eu entendo que você não está falando de mim minhas amigas falam eu fico quieta porque eu entendo que não é a Milena dizendo eu odeio a minha amiga Catherine eu odeio minha amiga Letícia é muito maior que isso sabe então muitas vezes eu falo sobre isso eu odeio branco eu odeio eu odeio essa raça é muito maior que isso sabe eu odeio o que os brancos fizeram a gente eu odeio ter que passar por isso eu odeio ter que chorar por isso eu odeio ter que ter que discutir sobre isso e falar disso todo dia e aí depois que eu cresci eu comecei a a entender melhor porque eu eu era muito zoada na escola eu entendo que existe o bullying mas e que muita gente enfim sofreu mas existe o bullying racista também e que no meu caso era por conta do meu cabelo tipo as pessoas até que não se importavam com o tom da minha pele porque como eu falei é claro então dá pra passar com o moreninho e tal mas o problema era o meu cabelo então nossa eu nunca tive um namorado eu sempre fui zoada eu lembro que eu não ia no shopping com as minhas amigas tinha uma época que a moda era o shopping todas iam pro shopping e eu não ia porque eu não porque eu me sentia ridícula porque eu era ridícula porque eu não era branca então eu chorava eu chorei porque eu não sou branca porque eu tentava alisar o cabelo e eu mudei de escola pra tentar me assumir uma pessoa branca escuta escute um negro tipo se você é professor leve esse assunto pra sua aula se você é um artista dê a chance de um preto ser o protagonista se você é um diretor então assim tem essas formas sabe procura ter amigos pretos porque eu percebi que eu sou amiga preta de todo mundo meio vivo porque infelizmente no meu mundo eu cresci com pessoas brancas porque eu estudava em escola particulares enfim que a gente sabe que a maioria é branca então eu cresci no mundo querendo ser branca e com falas de gente branca também com falas racistas você já se relaciona com gente escura ou não ou ah eu gosto de preto mas é que pra namorar mesmo não é minha opção porque eu escuto muito isso né de tipo não não é que eu eu gosto de preto mas é é opção mesmo assim pra namorar é branco eu já fui em samba enfim lugares que é de preto cantores pretos e eu cheguei um cara quando eu ainda não entendia tudo isso quando eu acho que eu tinha uns 15 anos e ele falou assim pra mim não eu não fico com gente de cor e assim eu não tive resposta porque eu não eu não tinha noção do que que ele tava me falando tipo o que que é isso sabe o que que ele me disse se fosse hoje em dia eu acho que eu daria um soco na cara dele sabe eu ia bater nele muito e na época eu não falei nada eu falei tá bom e depois enfim essas coisas eu fui entendendo com o tempo né o tom da pele ele vai mudar em tudo na sua vida as suas relações com seus amigos as relações com os homens relação com o seu trabalho por um tom de pele que assim é besteira e não é porque não tem como falar a gente é tudo igual a gente é tudo humano não a gente não é tudo igual sabe na minha faculdade né foi minha teatro eu tentei sempre trazer isso nos meus estudos o meu TCC foi Doroteia né Doroteia é uma história de uma mulher linda que é ela é o oposto ela é humilhada por ser linda tipo que mulher linda não presta blá 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 e aí quando falou disso as pessoas que estavam em minha volta falaram ai tem que ser fulano tem que ser fulano ai devia ser não sei o que ninguém falou de mim e tipo assim eu fiquei assim porque eu não sou bonita pra fazer isso e eu falei eu vou fazer essa personagem tipo não era nenhuma coisa que eu queria tipo assim que eu tava focada porque ela era a principal e eu falei não eu vou fazer e aí eu fui defendi fiz e aí o meu artigo que a gente tem que fazer um artigo sobre a peça foi sobre isso tipo qual que é a presença do negro no teatro é isso o negro tá fazendo protagonismo ou ele tá fazendo tipo ou ele tá fazendo o negro que está participando porque eu passo muito por isso também de castings preciso de mulheres se não tiver lá mulheres pretas eu sei que não é pra mim mulheres é porque são mulheres brancas quando é preta é porque você tá lá tem que ter lá mulher preta se não não então eu não me encaixo nisso de mulheres tá vendo como isso é louco eu tenho que especificar quando é uma mulher se for só mulher eu entendo que não sou eu e no teatro também quando não tá escrito a personagem fulaninha preta eu entendo que não sou eu então tem que ser o branco que tem que fazer preto ele aparece como? numa rubrica? como se o meu tom de pele fosse uma característica? e quando a personagem é preto isso muda totalmente a história dele o preto ainda não é protagonista ainda não tem tudo isso de espaço tá mudando? tá mudando mas eu também acho bem ai quando tem um comercial tem um preto tipo ok sabe não fez mais que obrigação porque pra mim eu acho ridículo ter um pra dizer que tem e não é porque realmente você se importa que ele esteja lá é só porque faz parte agora que você é obrigado a colocar ou muito muito que eu vejo é mulheres pretas bonitas você tem que ser bonita porque mulher preta não é bonita mas tem as exceções então se você for clara se você for mais estilosinha você entra então tem muito isso você não vê lá é preciso de mulheres brancas bonitas e é em tudo é no cinema no audiovisual enfim esse comercial esses jobs aí é no teatro inclusive é é muito louco porque hoje eu comecei eu soube separar assim porque na faculdade muitas pessoas me chamavam de violenta que eu sou violenta porque as vezes a pessoa fala fala um ah comigo eu já tô ah e tipo não precisava disso mas é uma revolta que você não sabe de onde vem ela tá aqui sabe ela tá aqui de todas as vezes que eu me calei na escola de todas as vezes que eu me calei no meu prédio porque eu também sofri racismo aqui no meu prédio e enfim eu passava eles riam de mim riam e eles descobriram meu nome eu não sei como porque eu nunca falei com ninguém e eles falavam ah Milena aí eu olhava todo mundo ria tipo todos brancos eu acho que nem tem preto aqui no meu prédio e meu sonho era mudar pra prédio eu lembro que eu fiquei tão feliz quando ia morar em prédio que eu falei ah eu vou ter amigos e não eu fui rejeitada e eu fico pensando isso que eu sou cara gente eu sou uma pessoa totalmente clara e que assim eu acho que se eu tivesse cabelo liso as pessoas não me considerariam negra porque o que mais me faz ser negra é o meu cabelo porque eu tenho amigas da minha cor mas que não se consideram e nem são vistas como negras porque o cabelo é liso e a vida dessas mulheres retintas gente ela sofre demais com o homem nesses relacionamentos amorosos é muito doído esses relacionamentos com amigos não o que eu ia finalizar é que assim eu fiz meu artigo meu TCC sobre isso a presença do negro com amigas brancas mas eu lembro que eu falei olha eu quero falar sobre isso todas apoiaram não vamos falar sobre isso e no momento que da pesquisa todo mundo abandonou eu fiz praticamente sozinha e aí em alguns momentos elas falaram é mas você que escolheu esse assunto eu como branca não tenho como falar tem como você falar sim você tem como você estudar não adianta agora você jogar a culpa o seu trabalho faz o seu trabalho porque eu não sou preta eu quis fazer porque isso também não é importante pra você falar sobre isso não é importante porque você é branca e eram amigas minhas e aí eu tive que começar também na verdade era ou não são a entender isso meu Deus até que ponto eu tenho que ir eu devo parar de falar com as pessoas eu tenho que me excluir de pessoas brancas e não vamos ensinar vamos conversar mas nem sempre a gente está disposto a isso também porque ficar ensinando toda hora irrita eu tenho que ensinar pra branco como que é toda hora não não dá mas depois enfim elas entenderam a gente conversou me pediram desculpa reconheceram o seu erro e que isso é importante reconheça mas não faça de novo porque não adianta pedir desculpa sem continuar fazendo a mesma merda Milena por mais que você acabou de falar que você não é seu trabalho ensinar branco você tem toda razão mas obrigada por essa aula obrigada por ter estado aqui obrigada tanto é enriquecedor te ouvir eu fiquei muito feliz de te ouvir e de você trazer essa carga tão preciosa pra gente fala que o racismo no Brasil é um crime perfeito no sentido de que nega a existência do racismo ao mesmo tempo que mantém a população negra numa situação de extrema vulnerabilidade pessoal obrigada por ter assistido a gente até aqui se inscreva no nosso canal curta o vídeo e compartilha pra todo mundo e também tem nossas redes sociais facebook twitter instagram tudo arroba albergue 72 tchau tchau